Essa aqui é a terceira sessão do nosso seminário Bourdieu. A gente chama de reality show porque para chegar no seminário de hoje, as duas duplas de profissionais foram acompanhadas pela produtora itinerante em seu dia a dia e em busca de argumentos e informações a respeito da seguinte questão de hoje, que é a televisão aliena. O brasileiro, o público brasileiro não tem outras fontes de informação senão a televisão, ou pelo menos a grande maioria. Então, nesse caso, ela aliena porque ele não aprofunda qualquer dos assuntos, entendeu? A TV não fica sendo uma das fontes de informação, ela fica sendo a fonte de informação. Então, nesse caso, ela é alienante. Você acha que dá para usar, pensar na camerinha, da gente fazer alguma coisa da história de se informar só para ter pela televisão? Você acha que cabe agora? Eu acho que cabe, o povo fala. A gente fez um povo fala, até para saber como que as pessoas se informam. Bom, a gente está chegando aqui na Lapa, a gente vai fazer um povo fala, que a gente quer saber como que as pessoas estão se informando. A nossa hipótese é que elas se informam 99% pela televisão, e é onde a gente vai mostrar que as notícias que a TV filtra acabam sendo a única forma de informação das pessoas. É, assim, defender que sim, a televisão aliena. Aliena no sentido em que, quando você fica sabendo de uma coisa só, você perde o resto. Será que as pessoas vão responder a nossa pergunta? Como você fica sabendo das notícias? Será que é televisão ou será que elas vão dizer jornal? A gente está um pouco insegura agora. É, a gente precisa que a nossa tática dê certo, né? Senão não vai dar certo, não. Não vai provar o que a gente tem que provar, na verdade. Nem o que a gente acredita, o que a gente tem que provar, né? Vamos lá, então. Como que a senhora fica sabendo das notícias? É televisão. Às vezes eu leio o jornal, mas é mais a página esportiva, né? O principal meio e qual é? Atualmente, internet. Internet? Mais que a televisão? Mais que a televisão. Afinal, o que elas conseguiram comprovar? Queria dizer também que nós usamos um recurso que é muito usado na televisão que, na verdade, não comprova nada, né? Porque você usa, o povo fala e você coloca o que você quiser. Então, nós fizemos de propósito em fazer um povo fala para tentar provar alguma coisa e você pode provar do jeito que você quiser, na verdade. Então, foi uma brincadeirinha que nós fizemos para poder mostrar. O povo fala é um recurso usado com frequência nos jornalistas, né? É, até para ter uma cara de empiricismo, quer dizer, uma cara de empírico, pois estamos mostrando que as pessoas se informam pela TV e, na verdade, a gente pegou 10 pessoas numa única rua de São Paulo e podemos, com isso, chegar a qualquer conclusão. Eu poderia usar só as respostas que elas não falam sobre a TV. Tatiana e Roberta partiram da ideia de que as pessoas se informam majoritariamente através da TV. Fizeram um povo fala para provar esta tese. Mas, ao apresentá-lo no debate, defenderam que não era possível comprovar nada com o povo fala. Então, a gente está mostrando como, sim, as pessoas se informam majoritariamente pela TV, pelo menos essas 10 pessoas, porém, a TV é aliena nesse sentido de que a gente pode fazer o que quiser com ela, com a mensagem, né? Será que isso influenciou no resultado final? O método do trabalho do Bourdieu, em nenhum momento ele foi a campo pesquisar. Tudo que ele traz aqui, na verdade, ele já era um filósofo, um sociólico, numa posição que poderia se expressar dessa forma, porque ele era mundialmente reconhecido na época em que ele escreveu. Mas, de qualquer forma, ele utiliza conceitos que ele criou ao longo da carreira dele, o campo, o conceito de campo, foi um conceito que ele não aplicou somente ao jornalismo, mas também às artes, enfim, à literatura, enfim. E ele pega esse arcabouço e usa esse arcabouço para analisar o jornalismo televisivo, a televisão em alguns aspectos, um tipo de televisão, alguns tipos de programa, né? Também fica claro isso que a gente está defendendo, a página 72, um trecho muito pequeno também. Ele fala assim, tudo o que digo aqui teria de ser precisado e verificado. É a uma só vez um balanço baseado em certo número de pesquisa e um programa. Ok. Então, é uma questão, é uma crítica externa que não contempla um trabalho de campo que ele mesmo admite à página 72. Resolvemos montar uma das principais estratégias de defesa com base nos argumentos do nosso convidado, o professor Luiz Mauro. Alô? Professor Luiz Mauro? Foi eu? É o Fábio. A princípio, eu penso o seguinte, ele escreve contra a televisão mais do que sobre a televisão. E ao escrever contra a televisão, ele analisa as estruturas de produção da TV de uma maneira externa. Ao contrário de outras obras-primas de Bourdieu, nas quais ele vai a campo fazer pesquisa, examina e tudo mais, no sobre a televisão, ele se limita a fazer uma análise teórico-metodológica a partir do ponto de vista dele e do instrumental metodológico dele, que é a ideia de campo e tudo mais, em um circuito que ele não foi efetivamente pesquisar. Então, ao falar no TV, ele fala de fora, ele não foi observar as estruturas de produção. E não é que a estratégia funcionou? Um segundo argumento que a gente quer apresentar é que ele não só, como a Liana disse, despreza a própria televisão, a experiência televisiva como um todo, mas ele despreza também o público que está assistindo a essa televisão, dizendo que é aliena, como se a televisão fosse o único meio de informação e educação, e fonte de informação e de educação que essa pessoa tem na vida, entendeu? Esse segundo argumento é para falar do público. Ele despreza a capacidade desse público em não se alienar pela televisão. Por falar em público, fomos descobrir o que a nossa audiência pensa sobre o assunto. Convidamos alguns internautas para um bate-papo na sede da Univesp TV. Olha só o que aconteceu. Ela pode estar alienada no momento em que ela está assistindo televisão e não ser uma pessoa alienada, mas é uma tendência, porque já que todos os lares, ou a maior parte deles, eu não sei exatamente a percentagem, tem televisões e tem, sei lá, desde pequeno você é acostumado a assistir televisão, assistir novela, assistir jornal, não sei, eu acho que é uma coisa que, é uma tendência, assim. Não é que a televisão aliena, mas ela pode deixar a pessoa alienada. Se a pessoa já é alienada, não vai ser a televisão que vai pegar ela pela mão e vai levar ela para um caminho de não alienação, né? Depende do modo como você encara a televisão como objeto também. Então, eu acho que pode ser relativo. O que seria alienação? Eu acho que é uma coisa importante de fazer, né, sabe? É, eu acho que as vezes as pessoas entendem alienação como manipulação. Confunde um pouco, né, o que é alienação, né? Então, aliena, aliena, porque manipula, mas é um pouco diferente, né? Assim como não é sim ou não que a gente pode falar se a TV é aliena ou não, não existe esse grau absoluto nesse caso, também a alienação é. O estado de alienação, considerando esse ser estar, é um negócio necessário para o ser humano. Ninguém é 100% engajado, ninguém é o tempo inteiro engajado. A televisão não exige de mim que eu tenha um contato que é o contato que eu gosto com a arte, de uma experiência estética, ou seja, eu interfiro no objeto. Então, nesse aspecto, eu acho que não é questão de alienação, mas a TV muitas vezes espera do espectador, e isso me incomoda com a audiência, que eu seja muito passivo, que eu não tenha que pensar, que eu não tenha que interagir. Ainda bem que alguém lembrou de perguntar. O que é alienação? É quando eu não me autorizo a pensar, e que eu tenho opinião, e que a minha opinião torna-se uma doxa. Eu acredito. Doxa? Eu acredito. Doxa é um conhecimento que não se toca. Toda informação aliena, a hora que eu te digo alguma coisa, então eu já não estou te dizendo? A princípio, sim. Porque quando eu te passo a informação, eu já estou, de alguma maneira, construindo um referencial para você. E você, exceto se você for buscar outras fontes de informação, e elas existem, você não saberá outra coisa a meu respeito, a respeito do tema que eu estou falando. Ponto para nós, Luiz Mauro. Placar final, 2 a 1, para Fábio Liniani. Agora, o Fábio vai contar como foi o quarto e último seminário. Quarto e último seminário. No debate do Tudo ou Nada, o moderador foi o jornalista Rodrigo Simão. Os participantes debatem uma pergunta relativa ao livro sobre a televisão. Não necessariamente perguntas que foram feitas pelo Pierre Boudier, mas perguntas que surgiram a partir do texto do Pierre Boudier. A pergunta de hoje é... A influência da televisão é nociva à sociedade? Nociva. Que causa dano. Pernicioso, prejudicial. A influência da televisão é nociva à sociedade, diz o grupo a favor de Boudier, não diz o grupo contra, para ficar bem claro a todos que nos acompanham. Quais são os argumentos que o Boudier disse para dizer que ela é nociva? Você acha que ele exagera quando ele coloca a televisão no centro da discussão? Quem precisava virar o jogo começou no ataque. E as meninas começaram bem, em busca do conceito de campo. Oi, por favor, professor Arthur. Quem deseja, por gentileza? É a Roberta, da Univesp. O que é campo jornalístico para o Boudier? Como é que a gente pode definir esse conceito de campo jornalístico? Quando você fala em campo jornalístico, o grande problema do conceito de campo jornalístico é que nós temos que dividir duas coisas. O campo é uma estrutura social, onde basicamente há dominantes e dominados. O que são os dominantes e dominados? São aqueles que têm maior poder dentro do campo, ou seja, ditam as regras do campo. E os dominados são os que obedecem as regras do campo, ou tentam se marginalizar no campo, ou seja, tentam derrubar os dominantes. Ou você acata a estrutura dominante de como funciona a TV, ou você manda, ou você acata, ou você tenta derrubar. Basicamente é isso. Qual o efeito do campo jornalístico sobre os outros campos? O problema do efeito jornalístico é que os jornalistas se tomam o quê? Porta-voz da verdade. Então ele já começa o capítulo sendo bem claro que o campo jornalístico, ele sofre pressão do campo econômico, mas também influencia e tira a autonomia dos demais campos. Faço observar que a televisão produz dois efeitos. De um lado, ela nivela por baixo o direito de entrada em certo número de campos, filosófico, jurídico, etc. pode consagrar como sociólogo, escritor ou filósofo, etc., pessoas que não pagaram o direito de entrada do ponto de vista da definição interna da profissão. Nem sempre essa pessoa, dentro do seu campo, ela tem o mesmo reconhecimento que tem dentro do campo jornalístico. Eu acho que o que incomoda ele é a perda de poder do intelectual para os meios de comunicação. Ele fica muito bravo aqui porque ele fala que isso acontece muito com a sociologia, porque ele fala que é mais difícil acontecer isso com ciências ditas duras, puras, como a matemática. Não, e pela primeira vez eu estou, claro, assim, é tal coisa, porque tal coisa, que liga tal coisa, que vai tal coisa. E na segunda-feira vai conversar com o professor Clóvis. E daí a gente já faz a nossa pauta. A gente tem que levar a handicap. A gente podia amanhã, no Abelha de Amanhã, já fazer a pauta do programa, talvez aquilo com os argumentos, quais são os argumentos que a gente responde à pergunta e o que a gente vai falar com o Clóvis. Perfeito. Tentar até fugir um pouco do que o Arthur falou, para a gente pensar em uma coisa nova. Existe uma intervenção do campo jornalístico no campo acadêmico, no campo universitário, consagrando uns e, digamos, condenando outros à obscuridade. O jornalista desempenha um trabalho cujo resultado interfere em outros campos. É normal, então, que esses outros campos façam do jornalismo suas estratégias. A especialidade do Bourdieu é identificar que, para além desses interesses que ele aponta aí, há os interesses endógenos, próprios ao campo. E esses são importantes também. Tatiana e Roberta encontraram um bom exemplo para mostrar a interferência do jornalismo nos outros campos e mostraram como ele mesmo pode ser frágil. Foi lançado recentemente um documentário chamado Abraço Corporativo, dirigido pelo jornalista Ricardo Kaufmann. Por estar, acho que, no dia a dia da redação, percebeu dessa fragilidade da imprensa de nem sempre checar a informação e ir aonde os outros estão indo. A inércia do afastamento é o que nós procuramos combater. E um Abraço Corporativo é um Abraço Respeitoso. Por exemplo, a SEBAC é a Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Confraria Britânica? É a Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Hoje nós temos o grande prazer de receber o Senhor Ari e Ti. Então, convido todos a vocês a ficarem perto, todos vocês a ficarem perto. Por favor, e abracem as pessoas que estão ao seu lado. Engraçado, todos. Na Folha, também, né? Entrevista no painel da Folha, Bandeirantes. Mas quem é esse cara? Criou-se um personagem, uma confraria internacional do Abraço Corporativo, que não existe, ou seja, bastava o jornalista procurar, não ia vir referência nenhuma dessa associação. Ele já sabia que o campo jornalístico não ia entrar tão a fundo na fonte pra saber o quão esse abraço corporativo é realmente algo sério na Inglaterra, né? Esta até que deu pra rebater. Eu acho que isso acaba entrando, claro, uma sátira, uma bela de uma sacada que o jornalista teve e tal, pra mostrar como é fácil penetrar nesse mundo jornalista, um mundo responsável, mas acaba virando entretenimento. Eu acho que dificilmente outro tipo de questão que não fosse um abraço passaria, senão você começa a dar... Ah, quer dizer, senão fica um negócio meio fatalista, né? É, não é que qualquer coisa passaria. Este outro raciocínio nem tanto. A imprensa adora, como o Bordier fala, fazer listas, né? Os melhores, os best-sellers. Ora, a mídia não cessa de intervir para enunciar vereditos. Não cessa de intervir para enunciar vereditos. É verdade, né? Verdade. Os semanários adoram isso, fazer o balanço da década, apontar os dez grandes intelectuais da década, da quinzena, da semana, os intelectuais que contam, os que sobem, os que descem. Por que isso faz tanto sucesso? Porque são instrumentos que permitem agir sobre a bolsa dos valores intelectuais e dos quais os intelectuais, isto é, os acionistas, frequentemente pequenos portadores mais poderosos no jornalismo, na edição, se servem para tentar fazer subir a cotação das suas ações. Isso é o caso da música do verão, ou a dieta da moda, ou a roupa do inverno, sabe? Neste outro caso, então, ficamos em uma posição desconfortável. Tem-se a impressão de que a pressão dos jornalistas exprimam eles suas visões ou seus valores próprios, ou pretendam, com toda boa fé, fazer-se os porta-vozes da emoção popular ou da opinião pública, orienta, por vezes, muito fortemente o trabalho dos juízes. E alguns falaram de uma verdadeira transferência do poder de julgar. O campo jurídico tem a sua estrutura, a sua forma de julgamento. Então, ele vai recolher provas A, B e C para dizer que o goleiro Bruno foi condenado por assassinato. E antes disso acontecer, o campo jornalístico fala que o goleiro Bruno é um assassino. O goleiro do Flamengo foi julgado já, antes mesmo de ser indiciado. Então, como fazer para refutar argumentos que até a gente concorda? Como a gente poderia se posicionar nesse debate, hein, com relação a isso? Porque isso vai ser um ponto, assim, que seria uma questão, assim, se eu estivesse lá do lado dela, a primeira para você pegar, entendeu? O dia antes do último seminário, do seminário tudo ou nada, estou com a sensação que eu e a Tati vamos ganhar esse. Será? Eu tenho uma ideia de abordagem, eu tive uma ideia. Agora chega o Fabio Alineani bem, pega a produção, né, viaja, vai até o aeroporto, pega a convidada internacional, vai num debate interamericano, latino-americano, de campo jornalístico. Então, eu cheguei a duas conclusões, assim, a primeira é que o Bourdieu, ele é eficiente para desvelar e para descrever os mecanismos que estão por trás da produção televisiva. E aí, num segundo momento, eu acho que ele é insuficiente, quando que ele é insuficiente? Quando ele vai aplicar a teoria dele, a teoria de campo, agora que de campo jornalismo, que é o que eles me usam nessa última parte do texto, ele aplica indiscriminadamente. E a gente lendo o Bourdieu, né, ai meu Deus, nada midiático. A gente teria o quê? Contrapor o quê? Um autor que faz o que o Arlindo Machado faz. Listou uma série de 200 programas ao redor do mundo que tem qualidade. Temos aqui um que nos chamou a atenção, um especial, que chama Report from Vietnam. Cronkite. Cronkite, 1968. Foi uma matéria que esse jornalista célebre, né, fez e que mudou o rumo da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Report from Vietnam, by Walter Cronkite. Se é verdade que a TV ajudou a provocar o fim da guerra, isso deve ter começado com essa transmissão. Roberto, você tem razão. Tatiana, você tem razão. Realmente, é transferir o poder de julgar. Mas existe uma outra televisão aqui que a gente queria mostrar pra vocês. A palavra-chave seria a questão da qualidade. Se a gente for focar na qualidade, né, em analisar trabalhos que tenham qualidade, né, e não pegar o jornalismo e dentro do jornalismo o que piora, né... Às vezes parece que não se faz jornalismo sério na televisão, hein? Se faz. A televisão, ela promove comoção, ela é emocional, ela é superficial, mas ela também traz informação que incomoda o poder, ela levanta assuntos que são importantes, ela é cada vez mais aberta e democrática, tanto é que nós estamos aqui fazendo um programa de TV sobre o Bourdieu, falando mal da TV. Pintar a televisão toda como um grande munducão é ser injusto com a televisão. Inclusive, a TV brasileira, com todos os problemas que tem, ela tem várias exceções a esse tipo de comportamento. Nisso, até o professor Clóvis concorda. Então, a televisão é complexa demais para ser resumida numa dessas duas características. Numa palavra como nociva, né, ela pode ser ou ela pode não ser também. Então, na verdade, tem preconceito e tem ingenuidade, porque ele chega em determinado ponto que ele fala assim, ah, que nós intelectuais temos que dar as mãos às associações de professores, aos sindicatos. Acho que é preciso que os produtores que estão em sua pequena cidadela, ele usa essa metáfora, né, saibam sair dela e lutar. Lutar em união com os docentes, com os sindicatos, as associações e etc., para que os receptores recebam uma educação, visando a elevar o seu nível de recepção. Ele está pensando como se todos fossem puros, né, vamos lutar por um ideal comum, como se essas entidades não tivessem interesses políticos próprios, entendeu? E como se isso, né, como se isso não trouxesse conflito, não trouxesse uma harmonia numa televisão ideal, entendeu? Chegou a hora do público dar o último voto. Eu tenho aqui, lembrando que na primeira votação, 61 pessoas votaram com a dupla a favor de Bourdieu, 39 com a dupla contra. Na segunda votação nós tivemos o seguinte, migraram de sim para não, 15 votos, de não para sim, 7 votos. Então o resultado é que a dupla contra foi a vencedora desse debate. Parabéns à dupla, mas eu tenho certeza que ganhamos todos nós discutindo essas questões. Sem dúvida, Rodrigo, o 2 contra 2 foi uma experiência única. Primeiro, porque pudemos estudar o pensamento de um dos sociólogos mais importantes do século XX, Pierre Bourdieu. E segundo, porque refletimos pela primeira vez sobre o nosso próprio trabalho, a televisão. Esperamos que tudo o que se passou aqui nos últimos quatro meses tenha provocado em você, telespectador, um pouco de reflexão e questionamento. Sobre a televisão, é isso que a gente tem a dizer. No final das contas, a gente tem quatro, cinco pessoas de televisão e a gente está sempre chamando de intelectuais contra um teórico. E o nosso lado, no final das contas, eu e a Tati, a gente não consegue ultrapassar um certo nível de... Como que eu posso explicar? Em última análise, a gente é da televisão. A gente tem uma certa distância que a gente não conseguiria nunca se colocar. Que eles já estão no lugar deles. Os três estão no lugar deles. Ele, o professor, está no lugar de acadêmico.